Música Como parte do curso de fitoterapia para prescritores, desenvolvido pelo curso de farmácia da Unimap, pela Florent e pelo Capacity, o Florent University, uma das aulas é dedicada à medicina chinesa. Aproveitando sua passagem pela universidade, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Paulo César Varanda, uma grande referência na área, falando sobre esta que é uma das ciências mais antigas do mundo. Muito obrigada por sua presença ao Conexão Unimap, Dr. Paulo. E para a gente iniciar nossa conversa, acredito que muitas pessoas já tenham ouvido falar sobre a medicina chinesa, mas não sabem ao certo o que é e o que ela faz. Eu sei que essa é uma ciência muito ampla, será que você poderia explicar um pouquinho sobre essa? É uma das ciências mais antigas do mundo, inclusive, né? Sim, eu quero agradecer a presença por poder estar aqui hoje, né, nesse nobre interprograma, né? Acabo agradecendo a professora Ante Patrícia, né, e a Florent também por poder estar aqui, e falar sobre a medicina chinesa. Ela tem um outro paradigma, ela não é calcada no mesmo paradigma que tem a medicina ocidental. Em que sentido significa isso na questão prática, na questão de quem faz uso da medicina chinesa? É que quando a gente fala entre medicina química, a gente trabalha a doença. Então a gente vai dar algum medicamento que vai ter uma atuação na doença, e com isso você tem efeitos colaterais. Já na medicina chinesa, trabalha-se a saúde, a promoção da saúde. Então quando você toma alguma fórmula chinesa, ou faz qualquer prática da medicina chinesa, você acaba tendo o quê? Uma promoção da saúde. Então a pessoa sente bem-estar geral, e não é só para a queixa. E sim, a pessoa tem uma certa melhora, o da qualidade de vida. E com isso, quanto mais saúde, menos doença. Só para que a gente deixe claro esse contexto, né? Quando você tem uma saúde forte, o seu corpo tem alguma reação melhor perante o estresse, perante a doença. Então a pessoa entra em contato com o vírus de gripe, ela não tem uma gripe tão forte, ou mesmo nem tem a gripe, porque ela está mais forte. Não é só a questão em nível imunitário, e sim o estado de saúde mesmo. Então ela tem um processo de reparação mais rápido no corpo. E existe um interesse por esse tipo de prática hoje no Brasil? Sim, hoje, tanto no meio privado, no meio público também, a prática da medicina chinesa, ela é muito bem aceita para o público em geral, o usuário. E porque ele trabalha muito a questão de não ter efeitos colaterais. Então as pessoas estão cansadas de tomar muito medicamento químico para pequenos problemas de saúde e que até dão alívio. Só que depois, passa o efeito daquela droga, volta a ter o mesmo problema e ainda mais com os efeitos colaterais. Então hoje, as pessoas estão buscando uma vida mais saudável, uma vida com mais bem-estar, com mais felicidade, que não atue só na questão bioquímica e funcional, mas sim na questão em nível emocional. Então tem uma aceitação enorme pela população. Quando você começa a fazer qualquer prática da medicina chinesa e você consegue esse equilíbrio do corpo, essa promoção de saúde, a pessoa acaba tendo mais felicidade, mais bem-estar, mais alívio, e o corpo tem uma resposta melhor perante todos os estímulos que ele sofre ao longo do dia, dos meses, dos anos. Até o processo de envelhecimento acaba sendo mais lento e a pessoa tem algum envelhecimento mais saudável, com menos cansaço, menos desvitalização do corpo. A pessoa acaba tendo um estado de bem-estar maior. E existe alguma exceção para o uso da medicina chinesa ou todo mundo pode adotar essa prática? Ela pode ser aplicada? Sim, todo mundo pode usar a medicina chinesa desde crianças, né? A parte, lógico, algum recém-nascido de 5 meses, 6 meses, até pode ser dado alguns estímulos em pontos e até colocar em soro, enfim, alguma coisa para a criança tomar, né? Em casos bastante específicos, né? Mas desde criança até a ultimidade, né? Que a pessoa possa ter, até as idades mais altas, né? Que a pessoa possa ter, ela tem uma resposta boa, né? Independente da doença que a pessoa tenha, ela fazendo uso da medicina chinesa, ela acaba tendo saúde e mais bem-estar. Então, é muito comum na prática clínica, a gente ouve bastante, isso chega, entendeu? Na minha prática clínica, eu ouço bastante todos os dias, né? Basicamente, pessoas mais velhas, né? Mais, assim, idosas, que tem algum problema crônico de 20, 30 anos ou até mais, e que quando começa a fazer o uso dessas técnicas, né? O da medicina chinesa, a pessoa acaba falando assim, olha, eu vim aqui para tratar esse problema, eu estou melhor, mas eu não tinha falado que eu tenho um outro problema há 30 anos e está melhorando também. O meu sono já está melhor e o meu humor está melhor. Então, a pessoa começa a ter um bem-estar no estado geral, dos 0 anos até 100 anos ou mais, né? Então, você pode usar, todo mundo pode usar. Cada faixa etária vai ter um estímulo diferente, vai ter até fórmulas, né? A forma farmacêutica pode ser mudada, né? Dependendo da faixa etária, mas todo mundo pode fazer uso, sim. Quais são, doutor Paulo, quais são as técnicas terapêuticas que compõem a medicina chinesa? Então, a medicina chinesa é uma técnica bastante antiga, desde o do grande rei na China, chamado Fuxi, que ele viveu há 8 mil anos atrás, ele já fez alguma descrição de algumas ervas, né? Principalmente a raiz de alcaçuz, para a promoção da saúde. Então, lá na China, o principal da medicina chinesa são as prescrições das fórmulas chinesas, das ervas, né? Então, tudo na forma de cápsula, ou de pírolas, ou de comprimidos, ou de chás, ou de decocção, você fazendo o uso das fórmulas, 70% da própria medicina chinesa é feita através das ervas das fórmulas. Os outros 30%, que são as outras técnicas, né? Envolve acupuntura, que ela é bem forte aqui no Brasil, envolve todas as técnicas que estão ligadas à acupuntura, tais como a mocha terapia, a mocha bustão, né? A sangria, aquela ventosa, aqueles copinhos que puxam a pele, né? E outros estímulos todos ligados à técnica da acupuntura. Além disso, tem as práticas em nível corporais da medicina chinesa, que é o próprio Tashi Chuan, que é bastante conhecido aqui no Brasil. Essas práticas em nível de meditação, esse Liang Kong, né? E todas as outras técnicas, né? Também ajudam na promoção da saúde. Mas todas essas práticas, elas são 30% do que é a medicina chinesa. 70% é através da prescrição das fórmulas. Doutor Paulo, como o próprio nome diz, a medicina chinesa vem da China, né? É um país asiático. E tem como a gente falar, né? Que essa ciência, ela ajuda na expectativa de vida do chinês e até nos gastos públicos com saúde, tudo por influência da medicina chinesa? Sim, hoje, basicamente, toda atenção básica de saúde pública lá na China é feita através da medicina chinesa, porque ela tende a promover a saúde. Então, assim, as pessoas fazendo o uso da medicina chinesa, elas ficam com menos sintomas e menos doenças. O corpo tem alguma resposta maior. Então, hoje, na China, são cerca de 1 bilhão e 400 milhões de chineses. A maioria deles, praticamente quase todos, por uma questão em nível cultural, que vem desde antes de Cristo, eles fazem uso dessas ervas chinesas para a promoção da saúde. Sendo assim, o povo é menos doente. Então, assim, de modo geral, os valores aproximados, nós falamos que hoje a China, ela gasta com 191 bilhões de dólares por ano com a saúde pública inteira. para quase 1 bilhão e meio de chineses. Aqui, no nosso país, são 112 bilhões de dólares que se gasta por ano para 200 milhões de pessoas. Quer dizer, se gasta mais aqui no Brasil do que lá na China. Para menos pessoas. Para muito menos pessoas. E a saúde pública do chinês é muito melhor do que a saúde pública nossa. Por quê? Porque você vê qualquer centro médico que você for, em nível hospital que você for lá na China, você não tem 15 minutos de espera. Quando não muito você chega, é 15 minutos no máximo o que você fica esperando. Aqui no Brasil, a gente sabe como que é esse desespero. Você chega em algum plano de socorro, às vezes tem 10 horas de espera, ou mais ou menos, mas, enfim, a espera é muito longa. E o tratamento é muito caro aqui no Brasil. Lá na China é muito mais barato, porque trabalha com ervas para promover saúde. Então, e a pessoa com alguma promoção de saúde tem muito menos efeito colateral. Sendo que aqui você tem que tomar alguma medicação para algum determinado tipo de doença, aí tem que tomar um outro para tirar o efeito colateral que o estômago fica ruim. Aí o outro para proteger o fígado, outro por causa do rim. Então, você vai fazendo uso de uma polifarmácia, e a pessoa feia com mal-estar. Entendeu? Lá não, você trabalha, e sim, existe muita medicação química que é usada também lá na China, na promoção da saúde, mas o principal, a atenção básica mesmo é o efeito com a medicina chinesa. E há algum projeto aqui no nosso país que democratize o acesso à medicina chinesa? Sim. Desde 2006, a portaria 971 do Ministério da Saúde, ela implantou as PN-PICs, que seria a prática, essa política nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. Desde 2006, faz parte da PIC a medicina tradicional chinesa. Então, hoje, o SUS, nos mais de 8 mil postos que existem em nível nacional, em quase 5 mil postos, já existe alguma prática da medicina chinesa. só que assim, a prescrição da medicina chinesa ainda não tem. Está sendo feito um processo de implantação gradativa, porque depende da Anvisa, depende de ter algum reconhecimento desses produtos, pela Anvisa, para que possa abrir alguma licitação esses municípios ou mesmo o próprio Estado para fazer a compra desses produtos. por um outro lado, a prescrição desses produtos também é para o profissional que tem alguma capacitação, algum conhecimento técnico da medicina chinesa. E a plataforma de ensino AvaSUS, que é pública, é totalmente grátis, já tem alguns cursos básicos de medicina chinesa ali, nessa plataforma, e está sendo criado agora um curso de prescrição em medicina chinesa nessa plataforma. São 80 horas para que os prescritores do SUS possam começar pouco a pouco a incorporar essas técnicas para complementar a técnica da medicina ocidental. Então, doutor Paulo, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas antes de finalizar, é fácil encontrar um profissional que ofereça o tratamento da medicina chinesa e talvez por isso a importância de você participar de um curso como esse oferecido pela Florent e pelo Capacite da Universidade, Florent University, que forma prescritores fitoterápicos. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa para o curso também. Bom, o curso que a gente vai administrando é um curso que já é a segunda vez que eu tenho a honra de poder vir aqui dar esse curso e cada vez mais vem crescendo os profissionais de saúde que fazem o uso como alguma terapêutica da medicina chinesa. Óbvio que tem muito espaço para esse crescimento e para isso precisa ter mais cursos como esse para que ocorra uma capacitação e despertar que existe essa forma terapêutica de trazer a natureza acaba trazendo o estado de saúde para cada um. Então é muito importante com que esses profissionais todos eles que possam fazer alguma prescrição procurem cursos de capacitação para que ocorra um desenvolvimento desse próprio conhecimento e hoje pelo Google você encontra bastante gente que já está com clínicas abertas mas no mercado privado a tendência é pouco a pouco ir tendo alguma expansão nas UBS na questão pública mesmo e o curso que nós poderíamos fazer o curso que nós estaríamos fazendo amanhã é melhor sem data então desculpa imagina eu também não tinha leio o curso que a Florent University através da Unimap estão fazendo é um curso que é um curso muito nobre que está mexendo com um setor muito carente desse conhecimento que vai fazer alguma expansão muito grande então isso principalmente alguma expansão em nível profissional e para a saúde mesmo a saúde pública a saúde privada para a saúde do povo como um todo então o curso sempre a gente vê alguns alunos ou ex-alunos que buscam mais conhecimento que vão atrás de livros vão atrás de outros cursos inclusive cursos na China para acabar fazendo alguma imersão maior desse conhecimento para poder usar mais na prática clínica é bem bacana então doutor Paulo bem-vindo a nossa universidade e obrigada por sua presença no Conexão Unimap eu fico muito grato para mim é uma grande honra poder estar aqui e podem contar comigo sempre que vocês tiverem algum interesse nessa área tiverem alguma oportunidade eu estarei aqui até a próxima Tchau.